Isso, agora tá prontinho e é só pagar com o seu super credit card Mastercard. Olha só que coisa bárbara, gente, abastecer com credit card Mastercard. Existe desconto mais especial que esse? E é presente dia dos pais, não é isso? Isso mesmo. Como é que vai ser? Domingo inteirinho com credit card Mastercard? Dá 6 horas da manhã, da meia-noite de sábado até 6 horas da manhã de segunda-feira. Então da meia-noite de hoje até as 6 horas da manhã de segunda-feira, aqui nos postos da Rede Mac você usa o seu credit card Mastercard com o mesmo preço à vista. Viu, gente? Isso é um presente, é um descontão, não é verdade? Nesse posto da Avenida Dolphinheiro. No posto da Avenida Dolphinheiro, tá? Isso tem que ficar bem claro. Os outros estão aceitando de meia-noite às 6 horas da manhã, exatamente. Agora você aceita credit card nos outros horários, para a troca de óleo, para a lavagem. Todos os outros produtos. Todos os outros produtos. Agora colocar a gasolina aqui o Domingão inteirinho com credit card Mastercard na Dolphinheiro e essa você tem que aproveitar porque é muito boa, viu? Agora, bom, atendimento eu sei que é nota 10, não é? Estamos fazendo o possível. O combustível que vocês usam, tem aditivado? Aditivado, a gasolina é aditivada, o álcool é puro, a gasolina não é misturada. Que é muito importante, viu, gente? E fora isso, tem alguma promoção especial? Bom, tem a cerveja Budweiser, que nós estamos a 60 cruzeiros. A 60 cruzeiros até esse sábado, até que horas? Até meia-noite. Até meia-noite. Então faz o seguinte, se você quiser aproveitar essa promoção que tá boa, você deixa o Shop Tour gravando e corre pra cá, porque essa é boa demais e você não pode perder. Vamos dar os endereços. Postos Redmark fica qual? Na Avenida Cidade Jardim, Avenida Dorpinheiro, Bom José Diniz e Avenida Interlagos. E na Avenida Interlagos. Qualquer dúvida, é só você ligar pro telefone 523-1311. Olha isso, é uma senhora à vontade. Se fosse você, eu corria pra cá. Redmark.